A gente já não se entendia muito bem As discussões já eram coisas mais comuns Havia tanta experiência de olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Os teus desejos já não me procuram mais Que na verdade eu pra você não sou ninguém De coração